A gente começa o quadro de hoje, a gente recebeu aí reclamações de moradores de Santa Fé do Sul sobre o Mato Alto em alguns terrenos. Pode colocar já pra gente na tela pra gente poder acompanhar. Vamos ver? Tem aí a imagem, gente? Olha só, pacotito colocando pra gente. Esse, por exemplo, fica na rua Jaime Alves Fernandes. Um abraço grande pra todo mundo lá de Santa Fé do Sul acompanhando o nosso Balanço Geral. Um beijo pra vocês, obrigada pela audiência. Foi lá no Residencial Village que eles mandaram pra gente. Os moradores reclamam que o local tá abandonado. O Mato Alto aumenta a preocupação aí por conta de riscos de insetos e bichos. Tem água parada, como a gente pode ver aí nesse terreno. Inclusive, ainda de acordo com as pessoas que nos procuraram pra fazer essa denúncia, vizinhos já encontraram escorpiões, cobras, tudo isso. Foi parar na casa das pessoas que moram ali do lado do terreno. A Secretaria de Administração e Planejamento aí da Estância Turística de Santa Fé do Sul informou pra gente, a nossa produção entrou em contato, que a manutenção aí dos terrenos privados é de responsabilidade do proprietário. E que caso a manutenção não seja feita, é publicada uma notificação por edital que após o prazo de 30 dias, autoriza a empresa licitada a executar a limpeza do lote. Se nesse prazo o serviço não for feito, vocês podem entrar em contato aí com a gente novamente. Pode mandar aqui pro nosso Balanço Geral, a gente vai aguardar então. Vamos ver aí esse prazo de 30 dias pra que o problema seja solucionado? Até que o proprietário seja notificado, a empresa vá até o local? Vamos aguardar. Caso não seja resolvido, pode fazer um vídeo, mandar de novo aqui pra gente que a gente cobra lá a Prefeitura de Santa Fé do Sul.